Música A falta de ti Música Tem mais esperança de poder Te encontrar Música Eu hoje sei A falta de ti Música Tem mais esperança De poder Te encontrar Música Conforma Com o teu jeito Música Com as suas maneiras Música Que você me Música Conforma Com as dores Dos outros Música E você Conforma Com a dos outros Música Uma palavra Para mim É melhor Que te tentar Uma palavra Para mim É melhor do que Música Meu silêncio Conta-me tudo Música Caminho Do meu lado Meu mundo Fica Colorido Em você Confio Todo meu sorriso Em você Então Do meuという Do nosso Do meu Do meu Foih Do min dois Legenda Adriana Zanotto